BMW X1 Vocês estão vendo a fumacinha saindo aí? Pelo capu? Fumaça na BMW Vamos abrir o capu aqui? Menino chinês, faz favor Aí ele, moçada Menino chinês, olha aí Vocês viram? A fumaça do capu Fumaça na chinesa aí Olha lá Vazamento na tampa de válvulas Tá caindo no escapamento E o cliente até assustou Vamos ver mais detalhes agora Logo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Alto Mecânico 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do YouTube É isso aí, moçada O pessoal vem falando aí Ah, só tem Hilux, só tem Hilux, só tem Hilux O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? BMW X1 É, BMW X1 Como vocês viram aí no vídeo introdutório O vazamento tão grande aqui na tampa de válvula O que chega tá sendo fumaça? Olha lá, moçada O vazamento lá, ó Estão vendo? Vou dar um zoom nele, ó Olha aí Está até preto Está até preto o escapamento ali Aí o que acontece, moçada O que está acontecendo Vamos lá A tampa de válvula está aqui, ó Olha ela aqui, ó A tampa de válvula está aqui, ó Está vazando aqui E lá atrás Está escorrendo tanto Que chegou com fumaça aqui no capu Chegou com o capu O capu fumaceando Entendeu? O capu chegou aqui fumaceando O que o Cleide falou Olha o cheiro aí desse carro Assustado Que tem aquela fumaça branca saindo Ele não tinha percebido De onde estava vindo, né? A fonte da fumaça Onde era Aí a gente pegou toda aquela Olhamos aqui Chegou um cheiro de plástico A gente pegou e deu uma olhada no carro Por dentro, né? Ele falou Será que é o freio Que está pegando alguma coisa? O BMW X1 Netão, quilometragem, Netão Vamos ver aqui, quilometragem 57.779 57.979 E aí chegou aqui, moçada Olha o freio Não era aquele cheiro de freio O cheiro é diferente, moçada O cheiro da fumaça de óleo Quando está queimando assim Em cima de uma superfície aquecida Ele tem um cheiro característico Eu diria assim Um cheiro adoxicado Quando é cheiro Quando é plástico queimando Ou freio Ou borracha Ou embreagem Tem aquele cheiro amargo Aquele cheiro Bem ardido Bem desagradável O óleo já não Não que seja um cheiro agradável Mas tem um cheiro mais adoxicado Um cheiro mais tolerável Um cheiro diferente Eu falei, ó Mas isso não é cheiro de freio Nem de plástico Abriu o capu Quando a gente fez até Só que era Aquele gelo seco Só que era Aquele gelo seco E aí É A gente pegou e Tiramos fora aqui Tem as carenagens, né Tem essas carenagens aqui Em cima do motor Aí moçada A gente está olhando aqui, ó Pra fazer esse serviço Pra gente Pra gente chegar Lá na correia Tirar essa tampa fora Que ela é inteiriça, né Ela é inteiriça Aqui, ó Pra fazer esse serviço Essa junta Pra vir de lá Vai tentar Tirar essa churrasqueira fora Aqui, ó Tirar essa churrasqueira Pra desmontar tudo aqui Pra chegar na junta De tampa de válvula, moçada Impressionante, né Impressionante Vocês estão vendo como esse motor É bem Pra trás É que essa plataforma aqui Desse X1 É usada em carros Seis cilindros também Pode ver Que aqui tem um espaço Que cabe dois cilindros Certinho nesse motor, ó Cabe aqui dois cilindros Certinho, tá vendo? Ou melhor Dois cilindros a mais Deixa eu desligar esse carro Pra gente E eu mostrar pra vocês ali A fumaça Botão Start Stop Botão Start Stop Ó a fumaça Moçada Ó a fumaça Vocês estão vendo a fumaça aí? Pois então Aí, moçada Deixa eu tentar captar a fumaça Deixa eu desligar o freio Deixa eu ver se ela aparece Hum, agora apareceu, né? Então, moçada A fumaça tá ali, ó Vem lá de cima Consegue ver ela passando Aí bem no meio da tela Só que quando o cliente Chegou aqui E veio da casa dele Tava tomado de fumaça aqui Esse Por dentro da cobertura Do motor aqui Então a gente tira Essa tampa de válvula Que vai até lá no fundo Nós vamos ter que tirar Toda essa parte aqui Da grelha aqui, ó Da churrasqueira Máquina do vidro Máquina do Limpador de para-brisa Desmontar tudo Isso aqui pra gente chegar lá Lavar toda a superfície Colocar uma junta aqui E ajeitar Vocês tão vendo? Esse motor é lá atrás, ó Lá atrás Como eu tava comentando Quando eu fui desligar o motor Com certeza Essa plataforma aqui Ela é utilizada Em outros veículos Seis cilindros, né? Que a BMW tem aquela Aquela cultura Dos seis cilindros em linha, né? Então é o caso aqui, ó Teria mais um cilindro aqui E outro aqui Em outro carro De outra plataforma, né moçada? E talvez aqui Caberia até um V8 Pelo espaço lateral também, ó Temos um espaço lateral aqui Temos um espaço amplo Embora com todo esse espaço Sobrando nas laterais Na frente Atrás Ficou muito próximo Da perete de corta-fogo E essa proximidade Não nos dá acesso Nos parafusos Da tampa traseira E tudo o que precisa ser desmontado Lá atrás Para que a gente chegue lá Para fazer desmontagem Para remover a tampa de válvulas Para fazer o serviço De troca Da junta da tampa de válvulas Dessa BMW Então a gente vai fazer o que agora? Vamos pedir a peça Certo? Vamos ligar Vamos pedir a providenciar a peça Primeiro Para depois desmontar o carro Esse que a gente vai fazer agora A gente já Mostra a decisão aqui Vamos desmontar Vamos ligar Atrás da peça certinho Vê o dia que chega Para a gente fazer uma desmontagem Em um serviço meio casado Já coloca Desmonta Com a peça na mão Beleza? Então aí Para o Zé Frisinho Zé Nojinho Zé não sei quem das quantas Que fica aí falando Que só tem High Lux Olha o que temos aí BMW X1 Por essa vocês não esperavam Não contavam com a minha astúcia Bora lá então Troca junta da tampa de válvula De uma BMW X1 Quem melhor Para estar em um veículo exclusivo Como esse Do que o mecânico exclusivo Da águia Ele mesmo O filho de Dona Salete Menino chinês Menino chinês O que foi que você hoje Está calado Menino chinês Está de boa? Olha lá moçada Esse é o menino chinês Filho de Dona Salete Moçada Lembra que eu comentei com vocês Então Não chegou a ser necessário Tirar a parte de máquinas De Limpador de para-brisa Está vendo? Mas aquela moldura superior Ali ó Que passa por aqui Foi necessário da remoção Então tiramos aqui o espaço Abriu o espaço aqui ó Para chegar na tampa Certo? Vamos fazer essa troca agora E aqui moçada Nada melhor do que uma peça de qualidade Para fazer um serviço como esse né Junta Junta Eurim moçada Olha que beleza de junta E olha isso aqui moçada Aqui Made in Germany As aftas ardem Não dói Olha só moçada Que beleza Essa junta aqui moçada É linha de montagem Original Qualidade superior Então menino chinês Já está fazendo aqui A desmontagem Vamos tirar toda essa Junta da tampa de vaula Ô China Meu filho E se quando nós abrir essa tampa de vaula Tiver aquela carbonização aí dentro Hein meu filho Hã? Bom Tira fora aí Vamos ver moçada Vamos tirar fora A gente vê como é que vai ter Essa capa de carbonização aí moçada Essa tampa aí Dos comandos e tudo Menino chinês moçada É muita categoria né moçada Até o jeito que ele segura No pendente moçada É um jeito profissional Né Agora está usando O pessoal falou Que é da sua ajuda Da sua tatuagem Aí moçada A remoção Da tampa de vaula Vamos tirar ela fora aqui Que vocês vão ver Certinho O tamanho dessa tampa de vaula E o Claro Vou mostrar para vocês O motor aberto Para vocês conhecerem aqui Essa parte do motor Da BMW X1 Combinado? Um BDA gasolina Ó Um BDA gasolina Vou fazer esse BDA gasolina aqui Porque é uma BMW X1 E eu queria que vocês vissem Esses motores alemães Como são Vamos ver os views Desse vídeo aí moçada Beleza? Então vamos BMW X1 Troca Da junta Da tampa de válvulas Olha que beleza moçada Que está esse motor Olha que beleza Que está esse motor Por dentro Não está nem vernizado Como a gente fala Aquele verniz Aquela coloração Meio Meio Amarronzada Sabe? Cor de mel Olha aí moçada Sensacional né? Olha a tampa de vaula Aqui Como está Limpinha moçada Limpinha Menino chinês chegou Olha moçada Para tirar a tampa Tem que tirar a bomba de vácuo fora A bomba de vácuo Tem que tirar fora também Senão a tampa não sai Tem que tirar a bomba de vácuo fora Tirar aqui o serviço Olha aí Os parafusos Agora o menino chinês Começa o show dele moçada De talento geral Olha aí Sensacional né? Sensacional O câmbio Motor muito bem conservado Por dentro Limpinho Bem limpinho Então é isso aí moçada Bora lá então Aí moçada Vocês viram o menino chinês aí Vem todas as juntas No kitinhozinho ali Olha aí moçada Vem todas as juntinhas aqui Olha o menino chinês Olha a habilidade dele moçada Tirando tudo moçada Veio a da tampa de válvula A dos Dos bicos ali E ali da Aqui moçada Veio todas as juntas Essas guarnições aqui Vinha todas Olha que beleza No jogo de junta Elring Olha aí E aqui é da tampa de válvula Olha o tamanho da junta Da tampa de válvula Peça boa É outro nível né moçada Aqui ó Made in Germany Olha Tudo 100% moçada É isso aí moçada Um serviço de qualidade Precisa de peças de qualidade Não adianta moçada Peça de qualidade tem valor Beleza É isso aí Menino chinês Já tá agarrado Na orelha Olha aí moçada Ele já colocou a tampa de volta É o menino chinês Queria mostrar pro pessoal Seu serviço qualificado Mas pela limpeza da tampa Moçada Dá uma olhada Vocês tão vendo a limpeza da tampa aí Você já sabe o padrão menino chinês Já pensou o padrão menino chinês Você sabe o protocolo águia de limpeza Olha que beleza que ficou essa tampa aí Como tá limpinha Você tá vendo Aquele vazamento vai parar Tudo certinho Que bonitinho Menino chinês Trocou todas as guarnições Olha lá Ele dando um talento Da bomba de vácuo Mostra de novo O barulhinho do spray Olha aí moçada Dando aquele talento Na bomba de vácuo Ele não é bomba de vácuo não moçada É outra coisa tá Eu tô olhando ali agora Agora é outra O regulador de pressão É o regulador de pressão né É que eu vi a bomba de vácuo Ah tá moçada Desculpa aí moçada A gente falou assim Não é bomba de vácuo não Você tinha que ver ele falando Esse filho de dona Salete É muito top Ó Esse aqui é o regulador de pressão Do combustível A bomba de vácuo tá aqui ó Olha ela aqui ó Aí ela aí moçada Essa aí é a bomba de vácuo Beleza É porque eu olhei meio de relance assim Me confundi Mas menino chinês Filho de dona Salete Olha lá moçada Ele examinando a peça Você sabe que a peça ensina a montar né Mas o menino chinês É quem ensinou a peça Como é que se monta né Menino chinês Qualidade total né Então vamos lá moçada Acabar a montagem aqui Da parte superior do motor Aí na BMW X1 Esse carro é o que? É uma SUV É uma perua O que que é? Qual que é a categoria dele? Vocês os Os fãs de BMW aí Os Beemers Ó moçada Como falei pra vocês Pintamos essa faixa Que tava bem feiosa Aqui no piso Agora Vamos ter que pintar Essa parte aqui ó Então Vamos pintando por partes Essa aí é a famosa Tinta epóxi moçada Tinta cara Moçada Mas pelo menos Vale a pena viu Essa pintura aqui ó Essa pintura aqui Tem mais de seis anos Mais de seis anos Então vamos lá moçada Eu já mostrei pra vocês O nosso painel novo aqui ó Protocolo Águia Netão Só tem Hilux Não Eu gosto muito dessa foto aí Não por ser Hilux É que essa foto ficou muito top O agro negócio Então eu falei Ah vai só essa de Hilux Você não fica poluindo O ambiente né Né divas Pegadinha do menino chinês É isso aí Lá não é regulador de pressão não moçada Ele falou aqui ó Não é regulador de pressão também não É a bomba de alta Isso aí né China Moçada A gente tava só A gente tava só pegando vocês tá Pegadinha do malandro Isso vocês iam saber Quem comentou no comentário já Nem esperou o vídeo O vídeo terminar E falou que era a bomba de combustível Quem já esperou Hã? Não moçada Realmente a gente se confundiu É a bomba de combustível Mas É A gente pensou que não fosse Que não fosse A gente se enganou mesmo tá Não tem problema não moçada A gente corrige aqui beleza Bora lá BMW X1 Montada moçada Olha que beleza Estamos aqui Ouvindo a melodia do motor alemão Dá uma curtida no momento aí Olha aí É muita melodia Aí como vocês sabem Como ali no escapamento Pingou muito óleo Olha a fumaça subindo aí Tá vendo Aí o que acontece Pingou muito óleo E nesse Até queimar esse óleo Que tá ali Vai sair essa fumacinha Mas o vazamento Foi estancado Se vocês lembram bem Aqui tinha aquela mancha de óleo Vem aqui assim E Aqui Como eu falei Deve tirar toda essa tampona Que vocês viram aí Certo Essa fumacinha aqui Vai ficar aqui Até que queime óleo E eu não gosto De lavar a motora a gasolina Moçada Então é melhor Não Não mexer com isso Né É melhor a gente Não lavar a motora a gasolina Não é mesmo Então moçada Estamos escutando aí O A melodia do motor BMW X1 E vocês viram Que motor limpo Por dentro Que motor Que tava Top das galáxias Pois então Tá bem cuidado Esse veículo Bem cuidado mesmo Troca de óleo Troca de óleo No período correto Com o óleo correto De qualidade Então já era isso aí moçada O carro com 70 e poucos mil quilômetros É isso né Não lembro bem agora De cabeça aqui Mas vamos ver ali no painel dele Que que custa a gente olhar No painel Pra lembrar certinho É isso mesmo 70 não moçada 57 mil e 900 Errei Eu cheguei a 75 Não É 57 E aí 57 mil e 900 Bem Bem cuidado hein Com 50 mil quilômetros Motor BMW aí Da Bimmer 100% Vocês sabiam Que esse logomarca Da BMW aqui É uma aérea de avião Sabiam disso Olha aí Que é uma aérea de avião Girando Que a BMW começou Com aqueles motores radiais Motor radial De avião né Sabe o que é que é motor radial Olha a foto aí Desse motor radial aí É esse motor aí Em círculo É um círculo E cada cabeça Dessa aí É um cabeçote do motor Motor pra avião Imagina o barulho Disso aí moçada Né Então é isso aí Vou deixar uma queimada ali Que Daqui a pouco Para a A fumaça Beleza moçada Do BDA Então desta maneira Nós estamos encerrando Mais um BDA Gasolina É um BDA Gasolina Germânico BMW X1 Voltou aí Então vamos lá moçada Se inscreve no canal Nós somos uma oficina Especializada em manutenção De caminhonetes Mas esse cliente aqui É uma caminhonete Isso aqui Não é um SUV né Mas esse cliente É cliente nosso Há muito tempo Olha Muitos anos Desde quando eu abri a oficina E ele compra essa BMW É óbvio que a gente vai mexer Lembra que eu falei Para vocês Da necessidade Que surgiu Dos clientes Comprar carros Além de caminhonete Eu peguei E me preparei moçada Já que eles Confiam na gente Contratei os mecanos Para mexer com esses carros Beleza Então é isso aí E para fortalecer a nossa amizade Se inscreve no canal Isso Se inscreve no canal aí E dá like no vídeo Convidado moçada Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço 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 Obrigado.